A CIDADE NO BRASIL De sabor inconfundível e com denominação de origem protegida. Da Serra de Sicó, salpicado com as ervas de Santa Maria, pastam naturalmente as ovelhas e cabras que produzem o leite, o qual, mais tarde, as mãos experientes e sabedoras das gentes locais hão de transformar em queijo. A preservar o lugar outrora deixado pelo povo romano, os padrões tradicionais de fabrico deste queijo mantêm-se hoje quase inalterados, contribuindo para a sua reconhecida genuinidade. E por isso, toda a gente sabe que vale bem a pena parar para degustar uma fatia de queijo rabassal com denominação de origem protegida. A CIDADE NO BRASIL